Olá, sou o professor Ailton Domingos, da Escola Municipal Laurindo Sobreira do Amaral. Estou aqui com você, no Conexão Escola TV, gravando videoaulas de geografia para o ciclo da adolescência, do sexto ao nono ano. Te espero aqui, hein, no Conexão Escola TV. Tamo junto! Olá, eu sou o professor Wilson Duarte, da Escola Municipal São José, e estou aqui no Conexão Escola TV com videoaulas de história para todo o ciclo da adolescência, de sexto ao nono ano. Espero vocês! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ailton e sou o seu professor de Geografia. Hoje, a nossa aula é para o Agrupamento F, sexto ano, e nós vamos falar sobre a Terra e o Sistema Solar. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre o Universo, o Sistema Solar e os movimentos que a Terra, o nosso planeta, faz. Veja bem, se eu te perguntar de onde você está assistindo essa aula, muito provavelmente, alguns de vocês vão me responder que estão assistindo suas casas. A sua casa está localizada em um setor, um bairro. Esse setor, esse bairro, está em uma cidade, que pertence a um estado. Esse estado, por sua vez, está inserido em uma região. Essa região, inserida em um país. Esse país pertence a um continente, e esse continente pode ser uma das massas continentais que compõem o nosso planeta Terra. Mas e agora? Aonde está a Terra? Já parou para se perguntar? Muito simples responder essa pergunta. A Terra, ela está no Universo. E nós compreendemos o Universo como tudo que está presente no espaço cósmico. Meus queridos, acreditamos que o Universo exista há 14 bilhões de anos atrás, desde a grande explosão de matéria e energia, que nós chamamos de Big Bang. O Universo, ele é formado por diversos corpos celestes, entre estes, planetas, estrelas, asteroides, satélites, galáxias e entre outros. Mas se você parar para pensar, vai perceber que eu ainda não respondi aonde está a Terra, certo? Olha só, a Terra, ela está no Sistema Solar. E o Sistema Solar pertence à Via Láctea. A Via Láctea é uma das várias galáxias que formam o Universo, que por sua vez, é formado por várias galáxias. E a nossa galáxia é formada por vários sistemas, entre eles, o Sistema Solar. O nosso Sistema Solar é formado por oito planetas e temos o Sol como centro do nosso sistema. Justamente, o Sol é o principal astro desse sistema. É como se fosse a Marta para a Seleção Brasileira de Futebol, como se fosse o Neymar para a Seleção Brasileira de Futebol. É o grande astro do nosso sistema. E os outros planetas, eles orbitam em torno do Sol. Eles estão, então, orbitando ao redor do nosso astro principal, que é o Sol. Tudo bem? Olha só. Nós temos na imagem para vocês a representação do Sistema Solar. Vocês podem perceber que nós temos o Sol e, logo em seguida, nós temos Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol. Ao lado de Mercúrio, podemos observar Vênus. E, em terceiro, nós temos a Terra, que é o planeta em que nós vivemos. A Terra, meus queridos, é o único planeta do Sistema Solar que tem capacidade, que tem condição de receber a vida. A Terra é o terceiro planeta do nosso Sistema Solar, contando a partir do Sol. Ao lado da Terra, nós temos Marte, o planeta vermelho. Recentemente, podemos assistir várias expedições realizadas a Marte para trazer pesquisas sobre o solo, o território de Marte. Ao lado de Marte, nós encontramos Júpiter. E, ao lado de Júpiter, temos Saturno. Em seguida, temos Urano. E, por fim, Netuno. É muito importante ressaltar que os quatro primeiros planetas do Sistema Solar, a partir do Sol, são planetas denominados rochosos. Ou seja, a maior parte da sua composição é de rochas. E os quatro últimos planetas são planetas gasosos. Logo, a maior parte da sua composição são de gases, ainda que alguns apresentem núcleos e partes sólidas. É possível perceber na imagem os anéis em volta de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses anéis são satélites naturais que orbitam em torno desses planetas. A Terra também tem o seu satélite natural, a Lua. Bom, nós vamos falar agora sobre os movimentos da Terra, sobre os movimentos que o nosso planeta realiza. E acredite, são vários movimentos. Quando você está andando por aí, você não consegue perceber os movimentos que a Terra realiza. Mas você consegue perceber as consequências desses movimentos. Olha só que legal. A Terra realiza ao todo 15 movimentos. No entanto, dois desses movimentos chamam mais atenção. O movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo e tem a duração de aproximadamente 24 horas. Esse movimento é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Ou seja, se alguém te perguntar por que existem dias e noites, você já sabe responder. É por conta do movimento de rotação que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Beleza? Bom, nós temos também o movimento de translação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol e tem uma duração de aproximadamente 365 dias e 6 horas. E é justamente por conta dessas 6 horas que nós temos os anos bissextos, onde o mês de fevereiro ganha um dia a mais. O movimento de translação ele tem duração aproximadamente de um ano e é responsável pelas estações do ano. A Terra realiza o movimento de translação em torno do Sol em um caminho pré-estabelecido, ou seja, a órbita da Terra. Ok? Bom, nós temos quatro estações do ano. Dessas quatro estações do ano, duas estações são chamadas de estações principais, que é o verão e o inverno. E as outras duas estações, a primavera e o outono, são conhecidas como estações transitórias, aonde a Terra está se preparando para a próxima estação principal. Ao todo, então, nós temos quatro estações do ano. primavera, verão, outono e inverno. Dois eventos muito importantes marcam o início das estações do ano. São os solstícios, isso mesmo, solstícios e os equinócios. Nome difícil, né? Equinócios. Bom, os solstícios e equinócios podem ser entendidos como a incidência dos raios solares em relação à inclinação da Terra. E como eu falei para vocês, marcam o início das estações do ano. E essas estações do ano, elas vão se opor de acordo com cada hemisfério. Olha só, o solstício, ele vai marcar o início do verão no hemisfério sul e do inverno no hemisfério norte no mês de dezembro. E no mês de junho, o solstício marca o início do verão no hemisfério norte e do inverno no hemisfério sul. Percebam que as estações principais se opõem nos hemisférios. Os equinócios, eles vão marcar o início da primavera no hemisfério sul e do outono no hemisfério norte no mês de setembro. Já no mês de março, marcam o início do outono no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte. Veja, a imagem que está aparecendo na tela de vocês é a representação do nosso planeta Terra e as setinhas vermelhas mostra a incidência de raios solares sobre a superfície do nosso planeta. A primeira imagem, lá em cima, lá no topo, mostra o momento do solstício de inverno no hemisfério sul, lembrando que o hemisfério sul está nessa representação abaixo da linha do Equador. A linha do Equador é o paralelo que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Acima da linha do Equador, nós temos o hemisfério norte e nessa representação é verão no hemisfério norte. Logo abaixo, do lado esquerdo, nós temos o momento do equinócio, que é quando os raios solares atingem os dois hemisférios de forma igual. Isso marca duas estações do ano, as estações transitórias. Quais são elas? Primavera e a justamente a primavera e o outono. Bom, a última imagem do lado direito do nosso slide mostra um outro momento de solstício. Nesse solstício, nós vamos ter o verão no hemisfério sul e, por sua vez, o inverno no hemisfério norte. Legal, né? Olha só, a nossa aula de hoje está quase chegando ao fim, mas só para a gente encerrar com chave de ouro, vamos às atividades. E eu tenho um desafio para vocês. Pergunte para as pessoas que moram com você qual é a estação do ano preferida delas, a estação que elas mais gostam. E a sua missão é pesquisar as características dessa estação do ano e apresentar para essa pessoa. Beleza? Combinado? Meus queridos, na aula de hoje nós falamos sobre a Terra, né? Onde ela está localizada, nós falamos sobre os movimentos que a Terra realiza, entre eles, rotação e translação e explicamos as consequências desses movimentos. O movimento de rotação é o responsável pela sucessão dos dias e das noites, enquanto a translação marca o iní... marca as... Enquanto... Opa! Me desculpem! Enquanto a translação é responsável pelas estações do ano. Certinho? Meus amigos, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui e eu espero vocês no Conexão Escola para a nossa próxima aula. Tudo bem? Tchau! Tchau! Tchau!